A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres divulgou hoje o Mapa da Violência sobre Homicídios de Mulheres. O estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais mostra que 55% dos crimes contra as mulheres no Brasil foram cometidos dentro de casa. Começou o tapa, um, dois, depois foi só piorando a situação. Ele me ameaçava, falava que ia me matar, a minha família me encontrava com a boca cheia de formiga. Essa mulher, que não pode se identificar, está sob proteção do Estado, depois de ter tido coragem de denunciar as agressões do marido, inclusive durante a gestação. As ameaças de morte eram constantes. Muito medo de morrer, dele me matar, qualquer hora, dormindo. O novo mapa da violência revela que o perigo pode estar mesmo bem próximo, dentro de casa. Segundo o estudo, familiares são responsáveis por metade dos homicídios contra as mulheres. Sendo que mais de 30% são cometidos por parceiros ou ex-parceiros das vítimas. A pesquisa, coordenada pelo sociólogo argentino Júlio Jacobo, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, reúne informações de 2003 a 2013. A taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras. O número cresceu 54% em 10 anos. Passou de quase 1.900 em 2003 para mais de 2.800 em 2013. Uma média de quase oito assassinatos por dia. Por outro lado, os homicídios de mulheres brancas caiu quase 10% no mesmo período. São mulheres, preferentemente negras, preferentemente pobres, preferentemente moram nas periferias urbanas. Quase metade dos crimes foram cometidos com arma de fogo. Mas o perfil das mortes, segundo o estudo, indica motivos fúteis ou crimes de ódio. O clima de ódio e de intolerância que se instalou no país há um ano, dois anos atrás, ele sem dúvida nenhuma tem reflexos muito imediatos nos espaços privados. Por exemplo, dentro de casa, se já existia uma decorrência do patriarcado, uma violência muito grande contra as mulheres, agora ela é muito maior por causa da intolerância, do ódio. De 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, a 2013, cinco estados apresentaram queda no número de homicídios. Rondônia, Espírito Santo, Pernambuco, São Paulo e Rio de Janeiro. E entre as políticas adotadas pelo governo para combater a violência contra as mulheres, está o Ligue 180. A central de atendimento recebeu mais de 4 milhões de ligações desde que foi criada há 10 anos. A média atual supera 2 mil atendimentos por dia. Para a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, os dados do Mapa da Violência podem ajudar a fortalecer as ações de combate à violência contra a mulher. Então, nós estamos apostando que esses dados aqui apresentados possam nos motivar e não nos desanimar, mas nos motivar a andar mais à frente e entender que todos nós temos uma grande responsabilidade na superação desses fenômenos de violência. E que queremos que o próximo mapa, não é isso? Sob efeito das nossas políticas públicas, possam apresentar outros dados. Obrigado. 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 Obrigado.